Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, não tá reagindo, é um vídeo do Velberã que eu achei curioso o título, né? Que é... Playstation 4 não vale mais a pena, tipo, ele não tá fazendo pontuação não, ele tá afirmando. Então a gente vai tá reagindo aí, eu vou tá vendo os argumentos dele, vou tá dando os meus, você deixa o seu aí nos comentários. O vídeo tá acelerado um pouquinho só, só na... tem a velocidade normal e tem a próxima que é um pouquinho mais rápida, tá nessa. Até pro vídeo não ficar muito longo. Enfim, vamos lá, sem enrolar, vamos tá vendo aqui os argumentos do Velberã, né? E por que que o Playstation 4 não vale mais a pena? E 2023 provavelmente vai ser o último ano do Playstation 4 como um videogame ainda relevante. Eu ia fazer esse vídeo como um, será que ainda vale a pena comprar o Playstation 4 em 2023? Mas analisando bem os dados aí que eu estava coletando pra fazer o vídeo, eu vi que a resposta não ia ser muito rápida. Então vamos falar aí sobre como que vai ser esse último ano do Playstation 4, que rola uma virada de geração. A gente já imagina aqui com o videogame de geração anterior, vai bater as botas uma hora ou outra. Isso daí acontece sempre, é uma coisa esperada e faz parte do ciclo de vida dos videogames. Então é assim que funciona, saiu um videogame novo, imediatamente o videogame anterior já morre de vez. God of War 2, só pra citar um dos vários exemplos que a gente tem aí, saiu para o Playstation 2 5 meses depois do lançamento do Playstation 3. E foi um dos jogos mais vendidos e aclamados do Playstation 2. Porém, até as gerações passadas a gente tinha diferenças enormes entre os videogames de uma geração pra outra. Por exemplo, comparar o Playstation 1 com o Playstation 2, o saldo tecnológico foi imenso. Mesma coisa do Playstation 2 para o Playstation 3. E o Playstation 3 para o Playstation 4 a gente já viu uma diferença um pouco menor aí, em comparação com o que a gente tinha antes. E o Playstation 4 para o Playstation 5, essa diferença é ainda menor. As melhorias que o Playstation 5 tem em relação ao Playstation 4 são principalmente o poder gráfico, que ele consegue sim renderizar imagens em uma resolução melhor e também mantendo uma estabilidade de frames melhor. suporte a Ray Tracing, que garante uma iluminação mais suave, além de, a principal característica dele, o SSD, que é a mídia de armazenamento que substitui o HDD dos consoles passados, garantindo uma velocidade de load muito maior. Não tem dúvidas de que o Playstation 5 é um console... Vai entrar uma propagandazinha. Meu Deus, BBB não. Os dois videogames são muito parecidas, por isso os jogos também são muito parecidos. Liga não pessoal, está muito calor, cara. O Playstation 4 e o Playstation 5, daria para dizer que o Playstation 5 é um Playstation 4 melhorado. Por isso mesmo, a maior parte dos jogos lançados nesses dois últimos anos, que o Playstation 5 já estava na praça, também foram lançados para o Playstation 4. Vocês concordam que o Playstation 5 é um Playstation 4 melhorado? Comenta aí embaixo no vídeo aí. Então, polêmico, hein? Polêmico. As razões para isso são óbvias. O Playstation 4 vendeu 117 milhões de unidades. É o quinto videogame mais mentido da história. E as produtoras, quando fazem o jogo, eles querem vender para o maior número de usuários possíveis. Então, ignorar o Playstation 4 iria ignorar uma base instalada muito grande, principalmente nesses dois primeiros anos, que o Playstation 5 ainda estava formando a sua base instalada. Essa indiferação entre o Playstation 4 e o 5 estava sendo bem interessante para nós, que consumimos videogame, porque o Playstation 4 estava sendo uma solução mais barata para se jogar videogames hoje em dia. Sendo que o Playstation 5, o preço base dele é de R$4.500. Você até consegue aí achar, às vezes, numa promoção R$4.200,00, por aí, né? A versão com disco, a versão sem disco até um pouco mais barata. Mas ainda assim, a gente ganha pra caramba pra você investir no videogame. Em contrapartida, a marca concorrente, a Microsoft, com o seu Xbox, tem dois modelos de videogame. O Xbox Series X, que é o mais robusto e equiparável com o Playstation 5, e o Xbox Series S, que é um pouco mais fraquinho, mas ainda é um videogame de 9ª geração. É bem mais fraco. De vez em quando, pintam as promoções aí que você encontra o Xbox Series S por R$1.700,00. É, esse é um preço muito bom. Já na Sony, nos videogames Playstation, não tem uma versão tão mais barata assim do Playstation 5, e por enquanto está passando no Playstation 4 mesmo, um quebra-galho para isso daí. Funcionou bem nos dois primeiros anos de Playstation 5, mas agora em 2023, aparentemente a torneira vai secar de mês. E eu já não vejo, para 2024, muitos lançamentos AAA saindo simultaneamente para o Playstation 4, como a gente teve em 2021, 2022 e alguns em 2023. Nesse ano ainda vamos ter alguns lançamentos pesados para o Playstation 4, como Hogwarts Legacy, o Dead Space Remake e o Resident Evil 4 Remake. Que está fora do Xbox One. Já viu aí que as produtoras estão realmente querendo deixar o Playstation 4 de lado. No primeiro anúncio do jogo, ele estava listado só para os videogames de 9ª geração, excluindo o Playstation 4. E depois de um pouquinho de pedido e de pressão também, a Capcom resolveu listar ele para o Playstation 4, mostrando que, afinal, sim, era bem possível colocar aquele remake do Resident Evil 4 no Playstation 4. Convenhamos, né? O remake do Resident Evil 4 me parece usar o mesmo motográfico dos remake 2 e 3. Não faz o menor sentido ele ficar fora da geração antiga, lá do PS4 e da Xbox One. Apesar de que ele ficou fora da Xbox One. Enfim. Deixou o padre o mesmo. Mas com outros jogos já não teve choro. O Spider-Man 2, que é um dos mais aguardados para o Playstation 5, quando ele foi anunciado, ele estava em dúvida se ele iria ser cross-gen ou não. Ou seja, se ele iria sair para o Playstation 4 também ou não. E mais tarde, a Sony confirmou que não iria lançar ele para o Playstation 4, apenas para o Playstation 5. A própria Sony estava dando muito suporte para a biblioteca do Playstation 4 até agora, com a Dawn of the War Ragnarok. O maior lançamento que a gente teve para esse videogame no ano passado, também recebeu uma versão para o Playstation 4. Então a gente imaginava que eles iriam continuar lançando seus jogos para o Playstation 4 também, mais ou menos naquele esquema que eu falei, né? De lançar jogos para o Xbox Series X e S. Mas a Sony mesmo já falou que os próximos jogos da produtora vão ser decididos caso a caso se vão ser lançados para o Playstation 4 também. Mas algumas coisas indicam que eles não vão mesmo lançar mais jogos para o Playstation 4, além dos que já estão anunciados para a plataforma. Faria sentido para a Sony fazer uma conversão para a plataforma anterior se as vendas dele ainda fossem relevantes. Mas o God of War Ragnarok vendeu muito mais para o Playstation 5 do que para o Playstation 4. Quanto exatamente foi esse número de venda, a gente não sabe porque a Sony não divulgou. Mas a gente tem alguns artifícios para ter uma ideia de como que foi essa diferença. Como, por exemplo, um site que não tem nada a ver com a história, que é o How Long To Be. Onde as pessoas marcam lá o tempo que levaram para vencer o jogo. Dos quase 2.500 usuários que reportaram o tempo que levaram para terminar Ragnarok, 86% deles jogaram o Playstation 5 e apenas 14% foi no Playstation 4. E esse é um número muito curioso. Deixa eu fazer uma correção aqui. Sobre essa questão que ele botou ali, que é um dado até bacana do site, né? Só que é a questão ali de pessoas que jogaram. A gente sabe que quando você compra uma versão de Playstation 5, você está comprando também. A versão de Playstation 4 está lá embutida. Você tem direito. Tanto digital quanto físico. Já a versão de Playstation 4, se você comprar mídia física ou digital só Playstation 4, você precisa pagar pelo upgrade. Quando você compra direto a versão do Playstation 5, não. Ela já vem com a versão do Playstation 4. Então, é meio estranho contabilizar dessa forma que ele contabilizou. Sobre pessoas que jogaram. Beleza. Muito mais gente jogou ali e zerou a versão do Playstation 5. Mas vendas não tem nada a ver. Entendeu? Pelo menos essa é a minha observação que eu faço. O Playstation 5 vendeu 28 milhões de unidades até agora, enquanto o Playstation 4 está com 117 milhões de unidades vendidas ao longo dos quase 10 anos que ele tem aí de mercado. Então, apesar de ter muito mais consoles de Playstation 4 hoje na praça, os jogos estão vendendo mais no Playstation 5 mesmo. Essa questão de lançar jogos para os videogames menos robustos, como o Xbox Series S ou o Playstation 4, que já seria o videogame de geração anterior, chegou a gerar algumas polêmicas entre os estúdios, como foi o caso de Gotham Knights, que a princípio foi listado para o Playstation 4, mais tarde foi deslistado do Playstation 4, ele só saiu para os consoles de nova geração. Pois é. E quando saiu, os desenvolvedores reclamaram da performance do Xbox Series S, o videogame menos robusto da Microsoft, dizendo que ter que adaptar o jogo para rodar em uma plataforma anterior acabou atrasando o desenvolvimento deles. Uma história que eu, particularmente, na minha opinião, é pura lorota, porque o Gotham Knights teve um desempenho ruim nos outros consoles mais robustos também. E no PC a gente vê que os desenvolvedores sempre fazem os jogos para rodar no máximo de máquinas possíveis, botando em processadores, placas de vídeos mais antigos também, porque quanto mais máquina roda, mais eles vendem. Sempre funcionou essa lógica. Mas agora que a gente está vendo que os jogos para o Playstation 4 estão vendendo muito menos do que para o Playstation 5, essa boa vontade que os estúdios estavam tendo até agora provavelmente vai acabar também. Quer dizer que depois de 2023, 2024 para frente, vai acabar os jogos para o Playstation 4 de vez? Eu acredito que ainda vai sair coisa assim, beleza? Mas mais jogos no mercado... Vai ficar restrito a jogos menores e de esporte. Inclusive para o Playstation 4 mesmo. E eles costumam ser vendidos apenas pelas lojas digitais, ou seja, não imprimem mídias físicas. Quando imprimem é uma coisa só para colecionador mesmo, coisa bem limitada. Então não seria muito trabalho para eles fazer uma conversão com o Playstation 4 também, deixar disponível nas lojas digitais que o que vender é lucro. Já para os jogos de grande produção, provavelmente a partir de agora vão ser mais raros os casos deles saírem para o Playstation 4 também. Na verdade, muita gente, pelo menos que já tinha o Playstation 5, estava torcendo... Mais uma propaganda. Sabia que passar o processão solar pode ser mais agradável? Mídia solar. ...de jogos para os consoles de oitava geração, porque eles achavam que isso aí estava atrasando a nona geração. Eu não concordo. E uma crítica especializada em alguns sites falando que God of War Ragnarok poderia ter sido muito melhor se fosse lançado exclusivamente para o Playstation 5, deixando de lado a versão do Playstation 4. E dizer que a forma até poderia ser verdade. Não, discordo, porque o motográfico é o mesmo em 2018. Qual a diferença que teria? Foi usado mesmo em Dine, Dine, como queiram falar. Não ia fazer diferença. Teria que criar um novo motográfico para tirar proveito máximo do Playstation 5. Pelo menos essa é a minha visão. E principalmente no tempo de load. No God of War Ragnarok, quando a gente entra no teleporte para ir de um reino para outro, os NPCs ficam conversando por uma estradinha no meio do vazio lá até achar a porta para ir para o próximo reino. Aquilo lá é uma tela de load escondida que eles fizeram, que poderia ser muito mais curta ou totalmente excluída se o jogo fosse lançado exclusivamente para o Playstation 5. Porque o Playstation 5 tem um SSD que carrega o jogo muito mais rápido. Porém, se tiver que colocar nas duas versões do jogo essa tela de load escondida por causa da versão do Playstation 4 mesmo a versão do Playstation 5 não tendo nenhuma necessidade disso. Mais uma observação. Eu joguei as duas versões. A tela tem essas duas telas de load como ele falou do Playstation 5 também tem. Só que é muito mais curta. É muito mais rápido. Não demora nada. Já do Playstation 4 demora. E eu joguei no próprio Playstation 4 mesmo. No Playstation 5 tem pouca coisa que o Playstation 5 possa fazer que o Playstation 4 não possa fazer. Mas agora na velocidade de load realmente tem uma diferença aí. E essa diferença de tempo de load poderia ser usada no próprio design dos games. Como por exemplo o jogo do Ratchet & Clank que tem para o Playstation 5 onde ele troca de um plano para o outro muito rápido durante o gameplay mesmo. Só que isso seria mais para os jogos exclusivos de consoles. Porque no PC ainda tem muito. só que muito usuário mesmo que continua usando um HDD daqueles antigos com tempo de leitura lento que iria atrasar esse tempo de load de qualquer jeito. Por essa razão eu sou bem descrente de que matar o Playstation 4 de 10 agora vai trazer uma diferença significativa na qualidade dos jogos atuais. Essa diferença eu estou imaginando que a gente só vai ver lá para o final da geração do Playstation 5 mesmo quando eles já estiverem querendo fazer um Playstation 6. Aumentar a qualidade da produção dos jogos vai além da plataforma onde eles vão ser rodados. Porque os jogos estão cada vez mais caros trabalhosos e demorados para serem produzidos. E realmente a indústria está com um pouco de problema quanto a isso aí. Não que os jogos que eles lancem não estejam dando verbas. God of War, Ragnarok mesmo quebrou alguns recordes da Sony aí mostrando que o pessoal sim está comprando e esses jogos dão lucro. Porém com projetos tão grandes, demorados e caros desse jeito se acontecer de um deles flopar e perder mal pode até destruir o estúdio inteiro. Na minha opinião pelo menos pelo que a gente está vendo até agora, a 9ª geração é só uma versão atualizada da 8ª geração. Playstation 4 e Xbox One poderia ter sido lançada apenas um Playstation 4 Super Pro com as características do Playstation 5 e não iria ser muito diferente. Quem gosta de gráficos melhores, mais velocidade de load e tudo mais iria ter um videogame mais robusto mas ficaria tudo na mesma plataforma. Justamente por isso eu estava torcendo para que o Playstation 4 tivesse uma vida longa e próspera durante toda essa geração. porque quanto mais jogos tem para o Playstation 4 que é uma plataforma que muita gente já tem e que é um pouco mais acessível mais gente iria poder curtir os lançamentos. Mas agora parece que o Playstation 4 em 2023 até o final do ano vai descansar de vez. Ou quase né, a Sony garantiu que até 2025 o suporte do Playstation 4 está garantido. Ou seja, eles vão continuar atualizando o videogame, aplicativos de vídeo e áudio que a gente costuma usar nele e provavelmente vão continuar funcionando e atualizados até pelo menos 2025 segundo a promessa da Sony e apesar que o filé mignon dos grandes jogos aí da indústria provavelmente pararem de ser lançados para o Playstation 4 a partir de 2024 na casa dos índios eu acredito que ele ainda vai receber lançamentos Ah, isso aí não vai parar tão cedo. Mas apesar de eu ter essa torcida para o Playstation 4 eu não acho que vale a pena comprar o Playstation 4 nesse ano. Por quê? Porque não vale mais a pena só porque vai parar de sair de jogo para ele? Não, o Playstation 4 tem muito jogo bom já lançado quem vai pegar o videogame agora não tinha jogado antes simplesmente poderia correr atrás deles e jogar mesmo sem grandes lançamentos vai ter muita coisa para jogar lá e se divertir. O problema maior do Playstation 4 hoje é o preço o videogame está sendo vendido no valor que eu particularmente acho muito caro por ser um videogame de geração anterior fazendo uma pesquisa aqui o PS4 que eu achei mais barato vendendo no OLX estava custando R$ 1.650 O OLX? Cara o novo Slim sem jogo extra nem nada só o controle lá estava mais barato assim que na verdade uma loja do mercado cinza custando R$ 2.089,90 se você quer comprar um bundle mais atual do Playstation 4 que vem com o Golden State aí o preço é de R$ 2.900 isso eu acho que eles podiam mudar Sony o preço oficial o PS4 ser vendido esse bundle por exemplo já podia ser vendido uns R$ 2.000 fácil R$ 379 o Playstation 5 custou a vez de vez em quando a gente encontra a promoção e dele sendo vendido na casa de R$ 4.000 é o tom do preço da versão mais barata do Playstation 4 só que a gente está falando de um videogame muito mais robusto e que vai ter uma longa vida de jogos lançados para ele além da retrocompatibilidade para boa parte não todos jogos do Playstation 4 peraí boa parte não todos tá eu vou eu vou botar um adendo aqui existe existia 10 jogos 10 de sei lá mais de 4 mil sei lá que não rodam no Playstation 5 que não tem retro aí teve um desenvolvedor lá que pegou um jogo que eu não lembro qual é agora e agora são 9 até onde eu sei cara 9 jogos e são jogos às vezes completamente desdruxos desconhecidos o único talvez seja um pouco mais conhecido é o Hitman Go que nem é da série Hitman mesmo é um jogo lá de puzzle bizarro lá que até tem um jogo da Lara Croft Go também só para fazer esse adendo aí porque sei lá ficou meio esquisito parece que tipo assim roda 70% 130 não sabe fica meio estranho eu só recomendaria comprar o Playstation 4 hoje se conseguisse em preço muito baratinho mesmo de preferência gente de joguinho que tem gente que vende o pacote completo aí sim poderia até valer a pena se não valeria mais a pena juntar dinheiro mais um pouco pegar o Playstation 5 de vez ou então pegar o Xbox Series S que não tem os jogos exclusivos que saíram para o Playstation 4 mas joga jogos de outros estúdios aí além de ser um videogame moderno que tem uma capacidade gráfica superior loads mais rápidos e vai continuar recebendo suporte de jogos aí também por um bom tempo para quem já tem o Playstation 4 e está pensando em pegar o Playstation 5 para dar um upgrade aí no seu setup agora sim está entrando num momento bom para pegar o Playstation 5 que vai sair mais jogos para ele então já está aí olhando mais as promoções e reservando é parece que não tem muito mais de coisa de interessante do Velberan aí para a gente escutar bom é olha só eu entendo eu vou dar a minha opinião com relação adquirir ou não um Playstation vamos lá minha opinião usado você acha até mais barato do que ele achou ali usado você consegue achar em uma faixa de 1400 1300 sem jogo né se for com jogo vai ficar mais caro compra de alguém que você vê que tem credibilidade não compre OLX pelo amor de Deus é muito eu prefiro no marketplace do Facebook confio muito mais lá do que em OLX o nível controle de ausência está baixo é muito mais confiável até no marketplace do que no OLX eu não confio no OLX se você já tem um Playstation 4 poderia esperar mais um pouco porque ainda não tem tantos jogos assim que só rode no Playstation 5 a não ser que você tenha um canal como o meu e aí você vai no útil ao agradável você vai jogar os jogos com melhoria jogos exclusivos que só tem para ele multiplataforma que só tem para ele e não tem para o Play 4 e poder fazer conteúdo é... cara, eu acho que é isso que eu tenho para dizer se caso você não tem um Playstation 4 ou não tem Playstation 5 pretende pegar um novo aí novo Playstation 4 eu não aconselho pagar 3 mil no PS4 e tu junta mais um pouco e pega logo o Playstation 5 paga 4 mil e 500 e pega o Playstation 5 enfim ou sei lá pega o Xbox se você preferir então é isso aí essa é a minha opinião comenta embaixo no vídeo o que você achou da opinião do Velberan deixa o like compartilha se puder vira membro do canal para estar dando aquela força extra eu vou ficando por aqui forte abraço fica com Deus é nóis tchau 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 Obrigado.